Boa noite nossa prata e expotiva, estamos de volta Arena Cidadania Maria do Socorro de Macedo Claudino Parque Da Cidadania Bairro Cabral, Zona Norte de Teresina O melhor está aqui do meu lado O jogo já está rolando, a caminhão do gol, não temos gol ainda, é a primeira pareia E o lateral, os dois times já estão escalados e o lateral é para o time de laranja Vai lançar na boca do gol, Adriano cruza Passa por toda a exceção da grande área lateral para o time de vídeo Vai cobrar André Bebel, o Deus da Raça André Bebel, o Deus da Raça vai cobrar o lateral e tem mais uma iluminação aqui, uma torre apagada Pedro Dinamite trabalha com a bola No campo de defesa tem o Guilherme Opa, tem que dar tiro livre e indireto Tiro livre e indireto E é com barreira Tiro livre e indireto Tiro livre e indireto Tiro livre e indireto Tiro livre e indireto É fora da área, estou sentindo o cheiro do primeiro gol Tiro livre e indireto com barreira Está o Geovane Era dentro, é dentro ali Está o João Guilherme, o magnato na Série 8 E o atireiro da temporada Adrian na 9, vatorizando Ismael Está tendo muito converseiro ali Está tendo muito converseiro Estou sentindo o cheiro do gol Vai pintar chumbo grosso para cima do Pedro Olha aí Basta No final faz o coração O atireiro da temporada 2022 e 2023 Adriano na 9, bota no fundo do bobante Comando falta E marca 1 a 0 para o time de laranja E deu nova saída de bola o time de verde Mas já foi cortado pelo Marcelo na 99 lateral Ele bota ordem no time para decidir logo a parada Lateral para Agora vai e bota a bola na mão de novo No campo de defesa vai trabalhar Evandro Júnior Bota na metade do gramado Guilherme, show, trabalha Passa pelo Batata, mas não passa pelo Marcelo Chega o Lourão Lourão para Guilherme Batata vai tentar empatar Está ficando velho Está ficando velho Agora corre mais do que na altitude do que ele Lateral para o Marcelo Cobrar para o time de laranja Para o Mumu Gol e improvisado no gol Domina com os pés No campo de defesa Agora sim, soltou para a fera Giovani Desce o capitão Que bota na metade do grava Domina Adriano Vai tentar o elástico Marcelo domina Retardou a continuação da jogada João Guilherme Bate e espalma Pedro Lá veio o drone Vamos ver quem sobe pela ponta esquerda João Guilherme na 08 cobra João Guilherme na 08 cobra E vai levantar com perigo para a meta de Pedro Levanta Corta Guilherme Show no primeiro palo Novo escanteio E vamos ver quem sobe Lá vem o drone João Guilherme Cobra de pé direito Levanta para a boca do gol Toca na metade do gramado Giovani de longe Explode a faixa de culpa Atrás do Evandro Júnior E sai de lateral Cobra na boca do gol Lá vai João Guilherme Tira a pedra com os pés Marcelo Tiro de meta Chuta no firme Por cima da meta de Pedro Que já acaba o tiro de meta De forma rápida Para a metade do gramado Bota para a batata Que não domina Mumu gol Protege E se antecipa E vão do Júnior Tiros de meta Giovani recebe do campo De defesa Mumu gol Recua Trabalha Vai tocar Para a lateral direita Ismael Uneguaria na moral da Jumara Domina Ab na quarta Na quarta zaga Com a fera Giovani Camisa número 3 Outra passa A metade do gramado Bota na boca do gol Pedro defende Pedro vai sair jogando Com os pés Domina Pisa na bola Tudo para entregar Paçoca Toca para Bacelo Que recua Para Giovani Recupera E se deu lateral Fabio Que está do outro lado E o alto está aí conversando Está aí conversando Não é seu juiz Está aí conversando Não é seu juiz Pode não Bota na boca do gol Na entrada da área Domina Evandro Júnior Cai pela ponta direita Cruza Bulação Não Não O Guilherme Perdeu o gol feito O Guilherme Perdeu o gol feito Mumu gol Toca para o Ander Bibinha Que já cai pela meia Chega Ander Bibel Chega Eduardo Na seis Lá vai Evandro Júnior Bota para Guilherme Show Guilherme Show Já no meio Pela ponta direita Vai Evandro Júnior Chuta E o Batata No meio da cabeça Tiro de meta Para Mumu gol Mumu gol Bota na metade do gramado De goleiro para goleiro Pedro domina com os pés Vai trabalhar na metade do gramado Recebe O Wesley Lourão Abre para Guilherme Show Que recua para o dedo Da raça Ander Bibel Que tem o Eduardo Aqui mais do lado Escava da primeira marcação Bota para a metade do gramado O Batata Faz a manobra Para Guilherme É Eduardo Está sozinho na seis Tabela com Guilherme Show É bater Evandro Júnior De letra Pela linha de fundo Mumu Protege Já já vamos ver Quanto é que o Ismael O Júnior Baiano Vai dar de acréscimo Bola já no campo de defeito Tendou a bola no gramado A fera Giovani Bota para Adriano Adriano escapa da marcação Mas não escapa Do Ander Bibel Que domina no campo de defeito Para Eduardo Lava o filho da mão Fazendo a manobra Bota na lateral esquerda A bola Um osso para o Lourão E cede o lateral Para o namorado da Gilmara Ismael O Negoré Cobar na doze Bola na boca do gol Passa pela linha de fundo Marcelo Não alcança Lateral No setor direito de defesa Para Guilherme Show Cobar Show Vai cobrar o lateral Toca para Pedro Pedro domina Com as mãos E vai trabalhar Para a metade do gramado Mas vai frente no campo de defeito Com Guilherme Show no campo defensivo Trabalha Bota na metade do gramado Eduardo Dá um tapinha Trabalha com o Lourão Trabalha com o Eduardo A triangulação é bonita Pega E defende Marcelo Tira do perigo Batata Ora o bombardeio O Devando Júnior Passa pelo Eduardo Que domina Encarna a marcação Do magnético João Guilherme Sai com o boletudo Parece que houve desvio Houve desvio Lá veio o drone E vamos ver Quem sabe Está paralisado o jogo Está paralisado o jogo 1x0 Para o time De laranja Gol de Adriano Na 9 Para o delírio De sua esposa Que está aqui Na beira do campo Cobrando falta Oi Nada que fizer o gol Pedro trabalha Com o goleiro Linha Vai no desespero Evandro Júnior Olha aí Olha aí Mas chegou Pedro E acaba com a brincadeira Lateral Quase 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 E o Adriano Vai cobrar o lateral O rei dos lançamentos Desculpa E o lateral Cobrada para o Mumugou Com a Fera Giovani Mumugou Domina no campo de defesa Trabalha com o João Guilherme O magnata Aperta a marcação Time de V Tentando gol de empate Pisa Escava da marcação Se livra da marcação do Guilherme Toca para o Marcelo Tapa para o André Bibinha Ele se livra da marcação João Guilherme Para fora A jogada foi bonita Valeu pelo conjunto da obra Pedro cobra Tiro de meta Diretamente um osso Para o Batata Acendeu o lateral Vamos ver Quanto é que o Ismael O Júnior Baiano Vai dar de acréscimo E vamos ver Quanto é que o Ismael Vai dar de acréscimo É 3, é? Vai dar quanto? Adriano Bota para o Marcelo Domingo Perder E o Adriano Chama aquele nome Para o Marcelo Na 99 Que tinha chance De matar o jogo Tiro de meta Para Pedro Ximeno E Dinamite Que já cobra Bota para o campo de defesa Na metade do gramado Domino Evandro Júnior Tabela com Batata Evandro Júnior Passou Sílva da marcação De dois Giovani Recua para o Mumu Gol Que dá uma embaixadinha E trabalha no campo de defesa 3 minutos De acréscimo Ismael 3 minutos De acréscimo Mumu Olha aí Quem está doido Para derragar a paçoca Bota na metade do gramado Ismael Para dentro Da tapa de primeira Vamos ver se o Bibinha Alcança Tiro de meta E o Pedro Cobre na metade do gramado Mandou o Cobre ao lateral Mandou o Cobre ao lateral Não houve tiro de meta Lateral para O Deu da Raça Que dá para Pedro Dinamite Cobre ao lateral Segundo marca o Fabinho André Bebé O Deu da Raça Dominando o campo de defesa Pedro Dinamite Vai tentar o gol de goleiro Vai tentar o gol de goleiro O trapassa a metade do gramado Chega o magnatação Guilherme Pedro Vai cobrar Ele deixa com o Evandro Júnior Na direção De cobrar rápido O Ismael Não viu Guilherme Show Bota para a esquerda Domina o Lourão Lourão para a doada Aperta a marcação Time de lanja Arma o contra Ataque João Tem 3 contra 2 Aguiano Fuzila Divulgou E passou da bola O Pedro vai dar o combate Se livrando a bola Chega o Wesley Não tira do perigo Bota para o Eduardo Na metade do gramado Dá um díbil de corpo Agora bate na fera Giovani lateral O jogo vai ficando dramático No seu final É Eduardo Recebe batata Tentando o gol de passe Chega o André Bebé Acabar com a brincadeira Tem gente só Giovani ultrapassa Metade do gramado Chega Debeber o Deu da Raça E bota para Guilherme Show Tentando o gol de passe Abre na direita Para Evandro Júnior Evandro Júnior para Guilherme Show Batindo o pé do Mumuzinho Escanteio Lá veio o drone Vamos ver quem sobe Pode ser o último lance Da primeira pareia E já já tem coraçãozinho Do Adriano Bora para Guilherme Se não empatar Evandro Júnior Último minuto Pode botar Lá vai Lourão Bota o pé do Jaca Tira o de meta Para o Mumu Jacobado Olha aí Adriano Pode ser sua vez Adriano Pode ser sua vez Adriano Botou Recebeu Bibinha A chance Saiu o goleiro Bolsa Oi do Bibinha Oi do Tobias Bota de bola no final Na saída do goleiro Com o nome de Mariola Camisa número 1 E bota no fundo do Balmante Bota no time De Verde e Limão Para sentar no último lance do jogo 2 a 0 O Torres Ismael Da nova saída de bola O time de Laranja Que venceu a primeira pareia No campo de defesa Onde Bibinha Desloca de esquerda Um passe para o Magnata João Guilherme Domina Trabalha com a Fera Giovani A Fera Giovani Bota na metade Do gramado Parece que o Mumu Agora foi para a linha E o Ismael O Negoré Na moral da Gilmara Foi para o gol Domina o Magnata João Guilherme Dá um tapa na 08 Abre para a Fera Giovani Giovani bota para Marcelo Na 99 Fazer o giro para cima Do Fabinho Já perdeu a bola Francisco trabalha Com o Fabinho E lateral E cediu o Giovani Fabinho Cobra na entrada Da área Ora o tanque É o de Anderson Na 7 Chega o Magnata João Guilherme O xerife E despacha Para o campo de ataque Lateral cedido Pelo Fabinho Já bota já Na metade Do gramado Domina Adiano Botou para o Mumu Gol Ele alcança A bola evita a saída Chega Pedro E rasga com tudo Vai cair na Lagoa Já caiu Já caiu Não adianta nem chorar depois Já caiu na Lagoa Poloída ali Do Parque da Cidadania Vamos ver Vamos ver quem pega agora Quem tiver fora Quem tiver fora do campo Pega Quem tiver jogando Quem tiver fora do campo Pega Mas quem joga Vocês estão liberados Estão isentos E a bola vai ser Vai ser reposta Pelo Mumu Gol Mumu Gol O árbitro está fora do campo Adriano Na nove Na cobrança Adriano Na cobrança Vai levantar Para a boca do gol É isso que ele faz Mumu De cabeça Pega Pedro E Pedro Arma o contra-ataque Luiz Pede a bola Marcelo Tenta o chute Desce o time de laranja Recua Marcelo Para o Magnata João Guilherme Que começa com a Féria Giovani Bota na metade do gramado Mumu Gol Tapa de primeira Para o Marcelo Que devolve para o Mumu Gol Mumu Gol Bota para a entrada Da área Bibinha Ajeitou Olha o Marcelo Bibinha Perregou Para o goleiro Olha o gol Bossa 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 No final O Edo Tobias O Bibinha Como é o nome Que está na camisa dele Mariola Camisa número um Bota no fundo Do Babante Após uma entregada De paçoca Do Pedro O Pedro Com o Pedro Em campo Não tem pra cair Em branco Ele entrega a paçoca Para o gol O Edo Bibinha Nos pés dele Empurrar Sem trabalho Para a rede 1x0 Francisco Para André Jamaica Para André Marco Que abre na esquerda Para Deixa eu ver Quem é o jogador É o André Não, não Deixa eu ver Na esquerda De Anderson Na 7 Agora Marcelo Francisco Está no campo De ataque Chega a fera Giovani Trabalha a bola Ismael O namorado Da Gilmar Bota para Adriano Na metade Do gramado Se livra Da marcação Vai dar um elástico No André Marcos Ajeita a bola Chega a dor Na marcação Botou Mumu Gol Tem gente só Vai ganhar de fundo Descanteio Lá vem o drone Vamos ver Quem sabe Ele dá tiro de meta Ele dá tiro de meta Para Pedro Ele dá tiro de meta Pedro Bota na metade No gramado Francisco Faz a jogada Errada Para Luiz E cede o lateral No campo Direito de defesa Para a fera Giovani Campo lateral Para o Magneto O jogo Guilherme de quarto Zagueiro Abre na esquerda Recebe o André Bibinha Todo primeiro gol Trabalha com o Adriano Tenta escapar Da marcação Domina Abre o compasso Recebe Marcelo Marcelo domina Cai pela direita Encara a marcação De dois Vai para cima De dois Ele cruza Fabinho Corta Escanteio Lá veio o drone E vamos ver Quem sabe Pela ponta direita Fabinho Corta pontualmente Na quarenta Vamos no gol Ele cruza Penegozamente Para a boca Do gol Corta parcialmente André Corta de Anderson Nossete Já recuperam O time de laranja Para fora Quase que pintava Um golaço De bico Do Magneto João Guilherme Tiros de meta Para Pedro Dinamite Que domina No campo de defesa Recebe Francisco O craque da setenta Toca para Luiz Recebe na fogueira Levou vantagem Para Luiz Luiz Augusto Luiz Augusto Pisa na bola Encara a marcação Bota no ataque Recebe Anderson Desce o tanque Limpou O Magneto Chega e faz o corte Agora Marcelo Desce para o time de laranja Arma o contra-ataque Domina Já pela meia Abre para Bibinha Bibinha Bota na boca Do gol Olha o gol Bola no filó Marcelo na 99 Um passe açucarado Deixa eu ver De quem foi Foi do Onde do Bibinha E batendo o fundo Do Babante Batendo o time De verde para sentar Mais uma vez Mais uma entregada De paçoca Do Pedro Que dava para pegar Com as mãos Luiz Dá para ter pegado Com as mãos Ele preferiu Dominar com os pés E o Marcelo Não estava nem aí E batendo o time De verde para sentar De novo Segue o líder Vamos ver Agora o time do Ismael O Júnior Baiano Alexandre Bisteca Tem gênio em campo Tem gênio De Copa do Mundo Lionel Lionel vai estrear Na Copa do Mundo Daqui a pouco Vai dar saída de bola Vai apitar o batata Vai dar saída de bola O time de laranja O Magnata está na bola Vai ter chute de longe Vai ter chute de longe Autoriza a batata Está rolando Adriano solta Sapatando Tiro de meta Para Pedro E o Adriano Pede um E o Adriano Pede um desvio Que segunda metragem Não houve Tiro de meta Para Pedro Dinamite Que solta Que estava dando Uma de cone Dominar Pedro Dinamite No campo de defesa Recebe Alexandre Bisteca Alexandre Bisteca Pensa na bola Vem o Adriano Para dar combate Para Pedro Pedro bota na metade Do gramado Ismael Tenta fazer o giro Viu Rapaz Está parado Está parado Está parado O Magnata O João Guilherme Já começou a chorar O Magnata Começa a chorar O Magnata O João Guilherme Já está chorando Em campo Ele que vai disputar O terceiro lugar Domingo No torneio Que é jogado Pela mãe Aqui no parque Giovani na cobrança Vai orientar A formação Da barreira O Mery Madeira Batata O árbitro do jogo Jogada E saída Giovani Está na bola Adriano Para soltar A sapatada É isso que ele faz Milagre Do goleiro Pedro Issa Do escanteio Olha o André Marco Agora ele pegou Agora ele mergulhou Era para ter Pegado Aqueles três Ouro Que ele entregou Nas outras bolas O drone levantado Tira Ismael De cabeça Agora o Jânio Leona Vai começar A dar trabalho Para a defesa Do adversário Já botando A metade Do gramado Já perdeu a bola Recupera Marcelo Chega Alexandre Guilherme Show Trabalha a bola Já esqueceu Da bola E oi do Bibinha Recua Giovani domina No campo de defesa Abre para João Guilherme Dá um tapa A bola empina Muito Chega Alexandre Bisteca Toca para o Jânio Leonel Dá um tapa Para Guilherme Show Levou vantagem Guilherme Levou Milagre Do herói Defende E o Giovani Armou contra o ataque Mumugou Trabalha na metade Do gramado Agora quem não faz Leva Adriano Atireu da temporada Dá um seco Ele chega Toca na entrada Dá área Para fora Quase que o André do Bibinha Pedia música No Fantástico Tiro de meta Para Pedro Dinamite trabalha Com Pedro em campo Não tem pra cá Em branco Se bem que Só está tomando gol André Bebel Trabalha com Ismael Tapa de primeira Para Alexandre Que cai pela esquerda No campo de defesa Escavando o Bibinha Outrapassa a metade Do gramado Toca para o Jânio O Jânio de primeira Para Evando Júnior Para fora Tiro de meta Para Ismael O Neguaria Namorado Da Gilmara Abriu Zero No marcador E o Ismael O Neguaria Bota para Marcelo Marcelo Dá um tapa Se antecipando O Jânio Dominando o Pedro Bibinha Na metade Do campo Cai pela direita Tenta a bicuda Alexandre Bisteca Corta Agora ainda está Jogo Agora não sai Adriano Marcelo Passa pela linha De fundo Contou com a sorte Contou com a sorte Os dois Que não fizeram o gol E o goleiro Que tirou a bola Com o pensamento Para a linha De fundo Com os olhos Tiro de meta Mas deu o azar mesmo Deu o azar E a bola não entrar Tiro de meta Para Pedro Dinamite Cobrar Com Pedro em campo Disseram que é lateral Disseram que é lateral André Bebé O Deus da raça Vai cobrar o lateral Lateral Cobrada Para Isma O Júnior Baiano Bota na metade Do gramado Desce o gênio Da Copa do Mundo Dito da 30 Já é puxado Pela camisa Abre para Evandro Júnior O gênio Passou Recebeu Chega Marcelo Tira do perigo Bate Guilherme Bate Guilherme E afasta de culpa Atrás O Giovanni Sede o lateral Bate em cima da lona Vai cobrar Guilherme Show na 88 Ele cobra o lateral Um movimento esqueleto No campo de defesa Com Ismael Que bota para a meia Com o gênio Leonel Já perde a bola Recupera o Alexandre Alexandre para Guilherme Para o Debebe O Deus da raça O Deus da raça Para Guilherme Show Bota para o Alexandre Quebra ossos Pé de fogueira Faz na manoba Faz estilizar na jogada O gênio Leonel Escapa de dois Abre para Guilherme Guilherme tenta Botar na cara do gol Bate no jogo Guilherme Recupera Guilherme Abre o compasso Domina Ismael Com classe No meio das pernas Mas o gol Vou recuperar Ultrapassa a metade Do gramado Toca para Marcelo Desce o craque Da 99 É desarmado Recupera Mumu Adiano Bate no Guilherme Agora arma o contra-ataque O gênio Leonel Pedala para cima do Mumu Leva a vantagem Evandro Júnior Toca para Alexandre Alexandre mostra Muita elegância em campo Toca para Evandro Júnior Cai pela esquerda Bota para a metade Do gramado André Bebel Domina Camisa número dois Abre para Alexandre E André Bebel Vai para a área Ganhou o lido de fundo Chama o Giovanni Para a dança Vai chamado de novo Olha a linha de fundo Beste bico E o Guilherme Show Dá uma de zagueiro Tiro de meta Tiro de meta Para Ismael O Negoré Namorado da Gilmara E vai trabalhar No campo de defesa Ismael O Negoré Trabalha com O atirante da temporada Adriana 9 Vida saída Bota na metade Do gramado Recupera Ismael Bota para Alexandre E tem quatro No ataque de bico Alexandre Ismael Eu não acredito Não Tiro de meta Para Ismael O Negoré Ele chutou torto E vai trabalhar Com a fera Giovanni Domina Mas ele tem O João Guilherme Mais do lado Bota na metade Do gramado Bibinha Recua para O magnata João Guilherme João Guilherme Trabalha Bota na metade Do gramado Mais uma vez Marcelo Não alcança Alexandre Trabalha Com o André Bebel O Deu da Raça Escapa da primeira marcação Bota para Guilherme Que vem buscar o jogo Dibidicou Para cima do Bibinha Ismael Tenta a tabela Mumu Gol Recebe o lateral Vai trabalhar Mumu Gol Lança para o ataque Dominando Vai soltar Sapatada Bota na entrada Da área Chega Alexandre Para cortar E vai armar Contra-ataque Para o Gênio Leonel Bota a bola Na frente Na metade Do gramado Pedra para cima De dois Limpou Deixou na saudade Perdeu com o passo Da bola Perdeu com o passo Da bola E o Giovani Toma de conta Da bola Com o Magneto João Guilherme João Guilherme Trabalha já no campo De defesa Com o Mumu Gol Mumu Domina a bola Bota na metade Do gramado Domina Marcelo Cai pela ponta Direita Vai caindo Pelo meio Vai fazendo a manobra Adriano Na nove Domina Vai fazendo a manobra Vai dar uma lasca Com alguém Trabalha com o Bibinha Bibinha Trabalha pelo meio Agora bota a bola Na frente dele Mariola Abre um osso Para ninguém Lateral Para o time de verde E o Evandro Júnior Acabou lateral Para Alexandre Bisteca Evandro Júnior Desce Errado para Giovani Arma o contra Ataque Onde o Bibinha Que ultrapassa A metade do gramado Ele abre na direita Chega Alexandre Bisteca E faz o corte Tabaira com o Evandro Júnior Giovani escapa Falta no Evandro Júnior Falta em cima O Evandro Júnior Sem bola Batata marca É É Superstar A segunda versão Ismael bota no ataque Domina Guilherme no peito Recua para André Bebel André Bebel Escapa da marca Não domina o Júnior Ele é o não mais recuado Tabadinho de dedo Na esquerda Domina Alexandre Alexandre tenta Para Evandro Júnior Recebe de costa Agora bate Vai Alexandre Olha Ismael Bulação No final No primeiro chute dele Ele bota Ele recebe um passo Açucarado Levando Júnior Escancarado para o gol E bota no canto esquerdo Do goleiro Ismael É gol para o time de verde 1 a 0 E o Adreno Chuta pela linha De fundo Tiros de meta Para Pedro Pedro vai comar Tiros de meta Já trabalha com Guilherme Show Já no campo de defesa Está vencendo por 1 a 0 Está com a Está com a mão na taça Domina André Bebel O dedo da raça Domina de joelhos Não está quebrando hoje Bota na metade Do gramado Alexandre Recua no campo de defesa Para O dedo da raça André Bebel Para Pedro Pedro domina Trabalha com os pés Cuidado para entregar Paçoca Trabalha com Olha aí Olha essa brincadeira Marcelo Limpou Bateu Bola só Bola Bola Lá no final Giovanni Tem razão É só apertar Que é gol Marcelo Na 99 Aproveita Uma entregada De paçoca Do goleiro André Bebel Entrega paçoca Também E bota No fundo Do babaste 1 a 1 Agora vamos ver Quem faz o gol Da vitória Agora Vamos ver Quem ganha Alexandre Bisteca Tenta o gol Da vitória Recebe Guilherme Aperta Giovanni Passa um gênio Receber Bora nas costas Mirague Olha só Adriano Tem gente pedindo Pênalti Tem um corpo Estendido no chão Tem um corpo Estendido no chão Vamos ver Vai marcar Se é falta Fora da área Ou se é pênalti O Giovanni Gosta de Gosta de ganhar Tudo do grito Para ele Tudo é fora Fora da área O Giovanni O Evandro Júnior Cai dentro da área Agora se fosse o padeiro Que apitou o torneio De domingo Não tinha ver Ele não dá nem o pio Ele não dá nem o pio Se fosse o padeiro Apitando Ele não dá nem o pio Aí se ele Desse um pio Vamos ver O que é que o alto Vai marcar Vamos ver O que é que o alto Vai marcar Ele deu Vamos ver O que é que o alto Vai dar Bola ao chão Bola ao chão E o Giovanni Devolve a parte de bola Para o time de verde É isso que tem que fazer Não é dar bola Para o goleiro não Agora o goleiro Taca a parte de bola No campo de defesa Bota para Guilherme Show Agora pode pintar O segundo gol Chega Marcelo e recupera Agora o Adriano Tenta fazer o segundo gol Bate no Bebel Domina no meio de dois Estão pedindo Toque de mão Que não houve Marcelo domina Vou ter que invadir o campo Limpou Deu um seco em cima do Ismael Chamou para dança Vai cruzar Agora Adriano Ora o tapa Chega o Debebeu Vai amar o curto ataque Para o time de verde Na metade do gramado Ele bota para o Batata Domina Que é o juiz do jogo E sai de lateral Giovanni Cobre recebe Adriano Ora o gol Ora o gol Ora o gol Pega Tira Pedro com os pés E vai evitar a saída Dominando o campo de defesa É entregador de passar Com o Pedro de hoje Bota na metade do gramado Alexandre Bistreca Ultrapassa Vai servir alguém Na cara do gol Se livrando a marcação De dois Falta em cima dele Falta do Giovanni Que nem pia hoje Agora é a chance Do gol da vitória Se não for Vamos para os pênaltis Se permitiu o empate Batata orienta A formação da barreira Vamos ver Quanto é que o Batata Vai dar o sacréscimo Ele dificilmente dá O sacréscimo Alexandre Bistreca Está próximo da bola O Gênio Leonel Está do lado Ismael está aqui Mais na minha frente Para soltar o canhão Lá vai O Gênio Explode no João Guilherme Estão pedindo toque de mão Estão pedindo toque de mão E o Batata marca Do Alexandre Feira Giovanni Hábito do jogo Opa E mata Esse é o malandro E o João Guilherme Vai cobrar a falta Recua para Ismael O Neguaria Namorado da Gilmara Domina no campo de defesa Bota na metade do gramado Marcelo domina Quadradamente A bola recua Mais uma vez Para Ismael Ismael para Ferra Giovanni Se livra da bola Bota para Adriano Adriano vai fazendo a manobra Carrega pelo meio Bota na metade do gramado Marcelo recebe pela meia Tenta o tapa Para Adriano Guilherme Show Faz a interceptação da bola E cede o lateral Adriano cobra rápido Botou Olha o tapa Chega Alexandre Pontual E cede o lateral Era o Edo Bibinha Tentando fazer o segundo gol E o gol da virada E desempatar É lateral É lateral Lateral Autorizado Bola na área Quem sabe De cabeça Chega De Bebel Marcelo Tenta o time de laranja E o Guilherme Show Vai tentar Armar o contra-ataque Domina Escapa na metade do gramado Falta no Guilherme Que vai a lona Falta do Marcelo Em cima do Guilherme Que vai a lona Igual a luta de boxe Falta em cima do Guilherme Que foi a lona E cobra para o Ismael Domina o 28 Para o Gênio Leonel Escapa na marcação Toca para o Ismael Que recupera a bola E o Ismael Dá um osso Para cima do Para cima do Do André Bebel E cede o lateral Para o Mumu Gol cobra Vai acabar o lateral Bota para o Adrino Domina o atireiro Da temporada Chuta de bico Explode na marcação Ismael recupera Desce o time de verde O jogo segue Não houve nada Ismael se choca Com o Ismael Lava o Alexandre Pode soltar Me conta Olha o Gênio Olha o golaço Tira né Olha a chance Chega Giovani Arma o contra-ataque 2 contra 2 Chega André Bebel E recupera a bola Chega Giovani Afasta de novo Lateral para Evandro Júnior Cobrar E domina no campo De defesa Evandro Júnior Toca para Guilherme Que bota na metade Do gramado O Gênio Toca errado Entregou a paçoca 3 contra 2 Tocou Na direita Mumu Paradino Olha o coração Olha o gol Olha o gol Bulação Bulação Bula Lá no final Ele vai mostrar a camisa Camisa Esse Mariola aí Bibinha Em homenagem a quem? Meu pai É o pai do Ele faz homenagem Para o pai dele É música é? Não É o segundo gol Na pelada Ele bota 2 a 1 Para o time de laranja Botando mais uma vez O time de laranja Para sentar de novo Deixa eu pegar o capitão Giovani Segue o líder Giovani É 3 é? 3 para ele Consecutivo Segue o líder Em cima de uma zaga Que montou Com um batalhão De Israel Para bombardear A gente aqui Mas não deu não Foi bombardeado E o segredo E a chave da vitória É o goleiro lá Exatamente O goleiro é uma mão É aquele Pedro E a chave da vitória Está no goleiro O Pedro é uma zaga furada ali Aquele alixão Que zaga furada Tu conhece aquela frase Com o Pedro em campo Não tem para cair em branco Não tem para cair em branco Mas só que a favor de vocês Em qualquer momento Ele pode entregar o ouro Isso é Mas é a favor de vocês Claro Valeu Valeu Fera Giovani Fera Giovani